Pessoal, beleza? Desculpa pelo áudio aí que a gente tá gravando dentro do banheiro. A gente vai fazer uma manutenção e eu vou utilizar uma bucha que chama Toggler Bolt. Ou se você fizer pesquisa no Google aí, você vai encontrar ela com o nome de Sfor Bolt, que é essa bucha aqui. Então, como é que ela funciona? Vou tirar esse parafuso aqui pra vocês verem. Olha, essa bucha, essa chapinha de metal, ela vai ficar pressionada contra a parede. Então, você vai fazer o furo. Fez o furo? Vai dobrar, colocar ela no furo que você fez na parede. Quando você soltar, ela vai virar lá dentro. E aí, essa placa de metal, essa peça de metal, vai ser pressionada contra a parede, fazendo com que ela firme bem. E aí, esse acabamento aqui é uma buchinha de acabamento, pra você conseguir colocar o parafuso na direção certa. Então, a gente tem alguns tipos de bucha aqui. A gente tem as buchas convencionais de plástico. Todas aqui são de 8 milímetros. Então, a gente tem a bucha normal. A bucha normal com uma arruela. A gente tem essa bucha aqui, que é da Fischer, que eu particularmente gosto de trabalhar muito com ela, porque quando ela é pressionada na parede, essa aqui é pra trabalhar com parede oca. Quando você pressiona, essa parte aqui puxa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela dobra. E aí, você tem uma sustentação melhor. Pra trabalhar com essa bucha, o parafuso tem que ser maior do que ela. E geralmente maior. Porque o parafuso precisa pegar nessa parte aqui. Precisa pegar nessa parte do fundo aqui, pra poder puxar. Pra poder fazer essa pressão aí contra a parede. Aqui a gente tem uma bucha pra parede de oca também. Muito usada em trabalhos com drywall. Essa bucha que você vai encontrar, ela é muito comum. O pessoal usa pra drywall também. E essa bucha parafuso, se você precisa colocar um quadro, alguma coisa leve, diretamente na parede de drywall, você vai fazer o furo de 8 milímetros. Colocar ela com uma chave Phillips. E aí você consegue trabalhar com o parafuso aqui. Bem prática também. Só que não sustenta muito peso. Você não consegue utilizar ela pra muita coisa. Então, voltando agora pro vídeo, a gente vai fazer a instalação da Togler Bolt. Então eu já fiz o furo. Ah, é importante lembrar que eu fiz um pré-furo com uma broca de 8 milímetros. pra não dorificar a cerâmica. E em seguida eu usei uma broca de 13 milímetros. Por que 13 milímetros? Porque é o diâmetro de trabalho da bucha pra ela ser colocada no orifício aqui. Então a gente fez o buraco de 13 milímetros. Ela vai entrar tranquilamente. Ela vai entrar. Ela precisa ter essa abertura pra conseguir entrar e não danificar. Se você fizer um furo menor, pode ser que ao entrar danifique a rosca e você não consiga utilizar o parafuso. Tá bom? Fica essa dica aí. Eu coloquei a bucha lá. Ela já virou. Então eu já consigo ver a chapinha virada lá. Eu vou posicionar ela da melhor forma. e vou pegar essa chapinha de acabamento e empurrar ela na direção da parede. Só pra eu conseguir alinhar a bucha de acabamento com a chapinha lá de trás. Terminei esse processo. quebro aqui e aí já tá pronta a fixação. Vou utilizar vou utilizar o parafuso pra fazer um teste. Então eu coloco na direção que tá a bucha. Aqui já tá legal. Já consigo trabalhar já. E aí eu vou fixar o que eu preciso aqui. No caso eu tô usando duas buchas. Tô a do meu bolt e uma bucha normal porque naquele canto ali eu tenho uma estrutura de alvenaria. Então eu consegui colocar a bucha normal. Essa bucha ela sustenta de 25 a 30 kg por ponto de fixação. Então eu consigo colocar numa parede de drywall um armário. No caso a gente vai colocar uma prateleira de banheiro. Mas poderia ser um painel de TV. poderia ser alguma coisa mais pesada. A única coisa que eu preciso me ater se eu for colocar um painel de TV por exemplo é aumentar os pontos de fixação pra eu garantir que a parede de drywall vai sustentar esse peso. Em alguns casos quando a gente tá fazendo a parede de drywall a gente já coloca um reforço uma madeira por dentro pra 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 deixar mais forte essa estrutura pra receber essas buchas. Normalmente quando você já vai fazer uma parede que sabe que vai receber alguma coisa pesada você já deixa ela mais mais reforçada aí pra pra receber esse material. Fica a dica aí de manutenção quando for utilizar a parede de drywall pra fixar alguma coisa essa bucha é uma boa opção. Beleza pessoal? Obrigado e até a próxima. Boa sorte. Boa sorte.